E olha só que tem coisa boa acontecendo também, como não? A retomada do Carnaval com pós-pandemia está trazendo grandes expectativas para os setores produtivos. Empresários apostam no crescimento das vendas e a gente também fica nessa tremenda dessa torcida, hein? Balança aí, por favor. De acordo com a Fé Comércio, o Carnaval deverá movimentar cerca de 40 milhões de reais em Sergipe. O número é considerado bom. O Carnaval está voltando à normalidade pré-pandemia, né? Pós-pandemia. Então, consequentemente, a economia será movimentada. Em Sergipe, particularmente, vem o turismo de descanso, hotéis cheios, as compras, principalmente, de bebidas e alegorias. As cidades do interior que tem o Carnaval vai ser grande movimentação. As cidades praianas também. Isso leva a economia a ter esse movimento significativo que nós aguardamos que ultrapasse 40 milhões de reais. Bares, restaurantes e rede hoteleira devem receber um bom número de clientes nos próximos dias. Pouca gente pensa sobre isso, mas o Carnaval é muito importante para a economia. Depois do Dia das Mães, no primeiro semestre, é o período comemorativo que mais movimenta comércio e serviços. Por isso, a expectativa é sempre muito grande. São quatro dias seguidos de muito consumo, de muito movimento e que levam, as duas semanas anteriores, as pessoas às lojas para poder comprar determinados tipos de produtos que são ligados ao Carnaval. E o consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas dispara nesse período. Contratações, elas já vêm numa alta desde setembro, né? Sergipe está num ponto fora da curva no que diz respeito à geração de empregos. E a tendência para o mês de fevereiro em relação ao Carnaval é que se eleve muito contratação no serviço de hospedagem, serviço de alimentação, serviços que são direcionados para turistas. Nesta loja de calçados femininos, a palavra de ordem das clientes para o Carnaval é conforto. A procura por tênis, papetes e rasteirinhas cresceu 20%. Cresce devido às pessoas procurarem sandálias com mais conforto, como as papetes, as rasteiras, tênis, as sandálias mais confortáveis, com cores e, claro, com estilo. É um período muito bom. Inclusive, durante essa semana, acrescenta bastante as nossas vendas. Nos armarinhos, a movimentação segue sendo grande. Por aqui, de acordo com a gerente Maiara, neste período, o fluxo de clientes triplicou. Durante esse período de Carnaval, a gente se prepara, as meninas, as costureiras, elas se preparam também, porque vem muito abadá de fora, as pessoas trazem abadá de fora para poder customizar. A gente se prepara com os aviamentos, que são os brilhos, as pedrarias e acaba tendo um fluxo muito grande de pessoas durante esse período de Carnaval. E o pulo do gato é acelerar o ritmo de trabalho e das entregas para conseguir cumprir os prazos apertados dos clientes. A gente trabalha de 10 da manhã a 10 da noite. Se precisar, a gente estende o horário para poder entregar, deixar o cliente satisfeito.